Meu bem, casa comigo Comida e roupinha lavada Mas você tem que ser meu Pela vida inteira Se você olhar pras outras Você vai ver com a minha soiteira Mas você tem que ser meu Pela vida inteira Se você olhar pras outras Você vai ver com a minha soiteira Bem que eu queria, meu amor Mas eu não posso Eu não posso Eu não posso Ficar a vida inteira Na mesma caixa de fósforo Bem que eu queria, meu amor Mas eu não posso Eu não posso Eu não posso Ficar a vida inteira Na mesma caixa de fósforo Meu bem, casa comigo E vem morar lá em casa Te dou casa, comida E roupinha lavada Meu bem, casa comigo E vem morar lá em casa Te dou casa, comida E roupinha lavada Mas você tem que ser meu Pela vida inteira Se você olhar pras outras Você vai ver com a minha soiteira Mas você tem que ser meu Pela vida inteira Se você olhar pras outras Você vai ver com a minha soiteira Bem que eu queria, meu amor Mas eu não posso Eu não posso Eu não posso Riscar a vida inteira Na mesma caixa de fósforo Bem que eu queria, meu amor Mas eu não posso Eu não posso Eu não posso Riscar a vida inteira Na mesma caixa de fósforo Obrigado, meus amigos Mari Cristiano Riscar a vida inteira 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 Riscar a vida inteira